Desculpa amor, volta pra mim, me perder, é o Natanzinho Volto não, beijo não, tira a mão, não é não Hoje não tem eu te amo, no mundo que faça que eu volte Hoje a sua sorte tá sem sorte Hoje até meu ponto fraco tá forte Eu vacilei na conduta, eu fui um filho da puta Tava com o pé na sua vida e outro na rua Primeiro esquece de mim, segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui, não sou mais sua bebê Ô Mari, não faz assim, eu não quero te perder Errei, mas me arrependi, perdoa o seu bebê Primeiro esquece de mim, segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui, não sou mais sua bebê Ô Mari, não faz assim, eu não quero te perder Errei, mas me arrependi, perdoa o seu bebê Você não vai mudar, para de mentir Você não vai saber se não voltar pra mim Você não vai mudar, para de mentir Você não vai saber se não voltar Natanzinho Eu vacilei na conduta, eu fui um filho da puta Tava com o pé na sua vida e outro na rua Primeiro esquece de mim, segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui, não sou mais sua bebê Ô Mari, não faz assim, eu não quero te perder Errei, mas me arrependi, perdoa o seu bebê Primeiro esquece de mim, segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui, não sou mais sua bebê Ô Mari, não faz assim, eu não quero te perder Errei, mas me arrependi, perdoa o seu bebê Você não vai mudar, para de mentir Todo mundo, eu juro Você não vai saber se não voltar pra mim Você não vai mudar, para de mentir Você não vai saber se não voltar pra mim Você não vai mudar, para de mentir